Salve, salve queridíssimos alunos, aqui quem fala é o professor Silvio Paredes do canal Química Nota 10 e eu estou passando por aqui bem rapidinho para te dar um super recado. Em diversos locais do país tivemos as aulas suspensas de maneira presencial na tentativa de evitar uma proliferação do novo coronavírus, porém não vivemos um período de férias. Então de casa, de um ambiente super seguro, a gente deve continuar nossa preparação. E para isso eu trago para você duas dicas, uma delas é você escolher bons livros que possam ser teus aliados nesse momento com uma boa leitura e também fazer uso da internet através dos muitos canais que tem, várias plataformas de ensino, em especial na Química eu posso te ajudar com o Química Nota 10 e se você pesquisar vai encontrar vários outros canais para as outras disciplinas. Então parado a gente não fica, vamos remando firme até superar esse momento de estabilidade. Tamo junto, valeu!